Diretamente é... Restante, love, fuck Dá até vontade de chorar, de ver tudo que nós passou Falar em parceiro, maloqueiro, bom e sofredor Quantos me chamou de fuck, quantos me deixou pra trás Quantos quebraram a cara ao ver que eu sou capaz É que esse ano, sei que tudo vai mudar Meus mano, corto nos dedos de fechar Joga o champanhe pro lado, deixa ele falar Enquanto com a família eu vou comemorar Que eu já chorei demais Agora o foguete que vai chorar na estrada Restante é guarujá É muita fé no pai, você é pai e não padrasto Ele não falha e nunca falhará Que eu já chorei demais Agora o foguete que vai chorar na estrada Restante é guarujá É muita fé no pai, você é pai e não padrasto